Esse é um conto de fadas chamado A Pedra da Felicidade. Há muitos e muitos séculos, um rapaz encontrou em seu caminho uma pedra que emitia um brilho diferente de todas as outras que ele conhecia. Impressionado, decidiu levá-la para casa. Ela era do tamanho de um limão e pertencia a uma fada que havia perdido em um passeio. Era a Pedra da Felicidade e tinha o poder de transformar desejos em realidade. A fada, ao perceber que havia perdido a pedra e como tinha o poder de saber onde estava, viu que um jovem de uma família pobre e sofredora havia encontrado. E assim, concluiu que a pedra poderia ficar em seu poder e decidiu ajudá-lo. Assim, apareceu em seu sonho e disse que a pedra tinha poderes para atender três pedidos. Um bem material, uma alegria e uma caridade. Mas esses benefícios só poderiam ser usados em favor de outras pessoas. E para isso, bastava pensar no seu pedido e apertar a pedra entre as mãos. Ele acordou desapontado e não gostou de saber que os poderes só seriam em favor dos outros. Ele queria que fossem só para ele. Ele até tentou pedir algo para si, mas nada aconteceu. E os anos se passaram. E esse moço agora estava bem velhinho e certo dia, lembrando seu passado, concluiu que teve uma vida infeliz, com dificuldades, privações e de muita solidão. Tivera poucos amigos, porém, reconhecia ter sido muito egoísta na vida. Quando era jovem, desejava que todos sofressem tanto quanto ele. E foi aí que ele lembrou da pedra, que ele guardara durante toda a vida. E se lembrou dos sonhos e do provável poder da pedra. E decidiu usá-la, ainda que fosse em proveito dos outros. E assim, realizou o desejo de uma jovem, dando-lhe um bem material. Também proporcionou uma grande alegria a uma mãe, revelando o paradeiro de uma filha desaparecida há anos. E por último, condoeu-se ao estar diante de um doente e ofereceu-lhe a cura. Assim que realizou o terceiro pedido, aconteceu o inesperado. A pedra transformou-se numa nuvem de fumaça. E em meio a essa nuvem, a fada, que ele vira no sonho, apareceu. Usou a pedra da felicidade. O que me pedir, eu farei. Mas antes devia fazer bem aos outros. Por que demorou tanto a usá-la? Foi aí que o homem entendeu o que se passou. Ele tinha em suas mãos, desde a sua juventude, a oportunidade de construir uma vida plena e cheia de felicidade. Mas, fechado em seu desamor, jamais pensou que fazer o bem aos outros colheria para si mesmo. Lamentando seu passado de dor e seu erro em desprezar os outros, pediu comovido e arrependido. Por favor, me dê tão somente a felicidade de esquecer o meu passado egoísta. É uma história para se pensar, né? Já pensou chegar no final da vida e perceber que você teve uma jornada infeliz, de dificuldades, de solidão e pobreza? Nem no sentido material, mas no sentido emocional? Sem amigos, sem filhos ou parentes por perto? Que você não construiu um mundo ao seu redor? Que você não construiu nenhuma história? Nunca fez nada pelos outros? E quando fez, nem fez pelos outros? Mas fez para evitar que falassem de você? E que a vida toda pensou somente em si mesmo? Triste, né? Assim como esse moço que achou a pedra da felicidade, ele não foi abandonado pelas pessoas, parentes, amigos e pela vida só na velhice. Observem, pessoas assim, ainda que inconscientemente, fazem essa escolha todos os dias, ao se deitarem, serem quem são, fazerem o que fazem e o que querem para suas vidas. Todos os dias, sem exceção, fazemos escolhas. Algumas que são corriqueiras, do dia a dia. Mas há outras escolhas que refletem lá na frente. É que quando você é jovem, não se vislumbra a velhice, mas ela chega. E o que a gente plantou durante toda a vida também. Então, que a gente faça escolhas de amor, que nos aproximem dos outros, que a gente cultive amizade com as pessoas, que a gente ajude o próximo, porque quando a gente investe no amor, é o amor que a gente recebe em troca. Essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia! Um lindo dia! Transcrição e Legendas Pedro Negri